Quem na areia constrói vê a casa cair, a procela destrói quando chega a reagir. Se o vento soprar em perigo há de estar, sobre a areia maçã sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Cris-se a rocha real sobre a qual sem tardar, tua vida eternal debes edificar. Se a mar te rugiu, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás. Bem seguro estarás.